Pô, mas não dá pra comparar a Palmeirinha, com todo o respeito, a sua mãe e a sua mulher. Não dá, né? Não dá, Palmeirinha. Ai, demais. Passou da fase. Fala, galera, tamo começando mais um Tudo Menos Bola. Eu sou o Renato Nalê, sou o Cascão e eu tô aqui com o Crack Neto pra arrebentar nas notícias da semana. Fica ligado. Na onda dos youtubers, ó, youtuber foge ao ser perseguido por Jacaré na Flórida. Pô, que pena que o Jacaré não pegou ele. Vídeo, cara, rapaz, foi pescar, de repente... Ah, youtuber, vai pescar, Cascão? Ah, não, é um youtuber. Para, cara. Ele sabe que não é peixe, cara. Olha lá, ele tá vendo, ó. Rapaz do céu, isso aí... Ele sabe, cara. Desculpa, Cascão. Você acha que foi armado? Lógico, cara, você vai nos pântaros do... Olha. Ele pescou, ó lá, porque ele botou uma p*** de uma carne f***a e ele sabe que ali tem... Lá, ele é um monte de cebubo, cara. Ele pescou o crocodilo. Lógico. Pô, o legal é o crocodilo ter pego a perna dele, arrancado o braço dele. Falou. É, no louco, não. Porque ele tá no habitat do... Tá mexendo, é verdade. É, cara. Tá mexendo o pano mal. Desculpa, meu irmão. Jornal Extra. Ó, a aposta de São Paulo leva prêmio de 7 milhões da Mega Sena. Uma aposta, um vencedor. Mas já deu? Já deu. Agora? Deu agora. Uhum. 6, 9, 19, 18, 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 19. Você joga na... Eu joguei na quina agora de São João, tava 190 milhões, eu acho que eu apostei também nessa Mega Sena aí. 7 milhões de reais, dá pra encaminhar bem uma vidinha assim, né? Depende de como que você vive. Vamos supor que seja um cara que, pá, ele compra uma casa de 2 milhão, aí ele compra um carro de 500 mil, tá fudido. Tá fudido. Com 7 milhão ele tá fudido. Tá fudido. Agora, se você pegar o 7 milhão, continuar na sua vida, botar na poupança, botar na aplicação, aí talvez você viva legal. Colégio é condenado a pagar 30 mil reais a aluna vítima de bullying. Qual foi o bullying? A menina tem uma doença rara, síndrome de Moebius, caracterizada pela paralisia de nervos cranianos, enfim. E a molecada... Tira sarro. Tira sarro, cai o matando. Não tem jeito. Enfim, bullying é uma coisa recorrente em colégios. Não, na verdade o bullying já veio desde a nova época, né? Desde sempre. Desde sempre. Eu vou falar um bullying que eu tinha na escola, eu sempre fui, a minha família sempre foi humilde, pô, eles tiravam sarro pra c******. Você era pobre? É. É mesmo? É. Eu falava o quê? Meu pai que era separado da minha mãe. Bullying. Eu ia me dar a minha roupa, o meu chinelo. Ah, eu ia chinelo. Um âmbulo, tipo... É. Mas o bullying, quando você faz um bullying com uma pessoa que tem uma deficiência, é pior. É. Né? Pô, pelo amor de Deus. Aí a escola que tem que ajudar muito. E se a escola não tomou nenhum tipo de atitude, tá certa a juíza. Isto é, influencer que perdeu os dentes na gravidez viraliza um novo visual. Aí é onde você tem que ver o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que ela tem uma autoestima f***, né? Uhum. De colocar isso, né? Imagina, você dorme ali, você vai... Você dorme lá que você acorda. Você faz, até o que você tem que ter uma autoestima, né? Primeiro zela. E ela mostrou que todo mundo pode ser bonito. Aí, não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar maquiagem. Maquiagem faz milagres. E os dentes também, né? O uso de drones é cada vez mais comum no agronegócio. O que você acha da tecnologia, do desenvolvimento... A verdade, o drone já tava sendo usado pra jogar celular, maconha, cocaína nos presídios. Verdade. Isso é verdade também. As ideias primeiro foram os caras. Os bandidos são gêneros. Se eles usassem essa inteligência pro bem... Aí é dê. Aí é o seguinte, cara. Hoje, por exemplo, eu tenho... Em casa, eu coloquei energia solar. Sim. O cara vai com o drone pra ver. Antigamente, o cara tinha que subir. Então, você faz o projeto todo com o drone. Menor bebê do mundo, supera toda expectativa e comemora o primeiro aniversário. O senhor, que é um colecionador de filhos... Ah. Esse bebê nasceu com 300 gramas. 300, né? 337 gramas. A verdade é assim. Quando você nasce com muito pequenininho, né? 337 gramas. É. É muito pouco, né? E, nossa, que legal. E a gente fica feliz com isso. Agora, quantos que não tem oportunidade? Que ele possa fazer 100 anos. Que é o que eu desejo pra ele. Como ele chama? É, bateu o recorde. O nome dele é Richard. Nossa, o nome do meu irmão? É. Putz, que caralho. Nossa, o nosso parceiro. Pô, quem sabe? A lá é Richard, meu. O nome do meu irmão, que morreu. Richard Scott William Hudson. Quem sabe não é o Richard aí. Band.com.br. Brasil chega a 500 mil mortos pela Covid. É um número assustador, né? Não. Uma pessoa já é assustador, que foi a mulher quando morreu. Mil é assustador. 10 mil é assustador. 50 mil é assustador. 100 mil é um terror. Em apenas 40 dias morreram mais 100 mil. E o pessoal acha que a Covid acabou. O presidente da República acha que tá imunizado. É assustador. Na verdade, eu tava lendo uma matéria que até o final do ano, se eu não ficar esperto, chega a 800 mil. Se eu tenho a vacina, e com a vacina, eu posso reduzir 98% das mortes do Covid, de 500 mil, morreria 100. Exatamente isso. Que já é muito. Pô, já salvaria 100 mil. 400 mil pessoas. É, exato. 400 mil famílias, 400 mil pais, 400 mil mães, 400 mil irmãos. Então, só que aí é só uma gripezinha. E não é uma gripezinha. Não, é. Tá longe disso. Ah, e não vira jacaré quem toma vacina, porque eu prometo que você também não. Eu também, ninguém virou jacaré. Vocês tomaram vacina já? Não tomaram. Então, a gente não vira jacaré. Jornal Extra, cão viraliza após achar brinquedo sexual na praia. Ah, coitado, achou uma rola. Ai, meu Deus. Isso aconteceu na Nova Zelândia. Ele achou mesmo o dono que perdeu? Não, achou na areia. Ah, então alguém estava brincando na areia, deixou a noite, aí o cão foi lá e achou a rola. É brincadeira, não? É. O coitado do Barney. Não, coitado nada. Por que coitado? O cachorro vai levar para o dono? Você não sabe se é dono ou dono. Para a dona? Parabéns para ele, achou uma baita rola. Esse cachorro é um monstro sagrado. Então, beleza, craque. Fala para a galera se inscrever no canal. Vamos lá, vamos se inscrever no canal youtube.com. Barra? Barra craque neto 10. Parabéns. Parabéns. A favela é uma planta, né? Que vem do Rio de Janeiro. Por isso que tem favela. Onde tem a favela lá? É isso, ó. Vivendo a percate neto. É. Cultura. Tá aí, porra. Tá vendo? Ah, vai lá. Vamos lá. Onde tem aquelas coisas da favela? Favela ficou a favela, não é a comunidade. Tchau, tchau.